Vamos agora adicionar a atividade de teste na UC. Para isso, temos de ativar o modo de edição. E no tópico que pretendemos, vamos adicionar uma atividade ao recurso. Selecionamos teste. Na designação, colocamos o nome que pretendemos para o teste. Por exemplo, exame-curso. Podemos colocar alguma descrição ou não. É importante na disponibilidade e duração definir a data em que o teste abre e a data em que o teste fecha. E também o tempo limite. Qual é a diferença entre a disponibilização em termos de data e o tempo limite? A disponibilização em termos de data significa que este item é clicável, portanto esta atividade pode ser acedida durante determinado período. E o tempo limite diz respeito ao tempo de cada tentativa. Ou seja, a partir do momento em que o estudante inicia a sua atividade, começa um cronómetro. Diz respeito ao tempo que o estudante tem para realizar a sua tentativa. Ou seja, a partir do momento em que inicia esta atividade de teste, começa o temporizador. Portanto, o tempo começa a contar e ele dispõe do tempo que aqui for definido. Aconselhamos a que o período em que esta atividade está disponível seja superior ao tempo limite. Por exemplo, um teste que é para realizar durante uma hora, 60 minutos. O professor, em vez de colocar que o teste abre às 10 e termina às 11, pode colocar que o teste abre às 10 e termina às 11 e 20. O que é que isto significa? Significa que um estudante que tenha uma internet mais lenta, ao clicar às 10 horas nesta atividade, poderá demorar mais tempo a iniciar o teste. E, por exemplo, só iniciar o teste às 10 e 1 minuto, às 10 e 3 minutos. E, para não ficar penalizado o tempo, ou seja, para ter direito aos seus 60 minutos, é conveniente que o teste feche um tempo depois. Caso contrário, o estudante nunca terá este limite, poderá utilizar os 60 minutos de limite. Por isso, esta disponibilização, sugerimos que seja sempre superior ao tempo limite de realização do teste. Quando a atividade termina, ou quando o tempo termina, sugerimos também que as tentativas sejam submetidas automaticamente, ou seja, o estudante não seja penalizado por não ter reparado que o tempo terminou e não clicou no botão Submeter. Em relação à avaliação, é importante definir, e no caso de exames e provas de avaliação, sugerimos que as tentativas permitidas sejam apenas uma, ou seja, o estudante só pode realizar esta atividade uma vez. Em relação à estrutura, esta questão das perguntas serem inseridas uma por página pode ser configurada na altura em que estamos a estruturar o teste. Por isso, podemos deixar por defeito a cada nova pergunta. Se clicarmos no link Mostrar Mais, temos o modo de navegação, que pode ser livre ou sequencial. O caso do modo de navegação livre permite que o estudante volte atrás nas páginas do teste. A navegação sequencial não permite que o estudante volte atrás. Chamamos a atenção que, se optar por sequencial, é conveniente ter uma ou duas questões por página e, de preferência, que não seja um desenvolvimento. Ou seja, se tiver questões de desenvolvimento, então aí deve ser sempre uma por página. Porquê? Porque pode o estudante perder a autenticação, sobretudo se espera uma resposta mais longa. E no período de inatividade com a plataforma, o estudante pode perder a autenticação. O que significa que quando ele clicar no botão página seguinte, pode ter perdido a informação que escreveu e nunca poderá voltar atrás para verificar se, de facto, a resposta anterior foi respondida. Relativamente ao comportamento de perguntas, também sugerimos, e depende da situação, se quer, se tem alíneas, portanto, perguntas com escolha múltipla, em que as alíneas incluem, por exemplo, todas as anteriores ou A e B estão corretas, então não deve nunca colocar a opção de baralhar dentro das perguntas. Depois, relativamente ao feedback, sugerimos também o feedback preferido, sobretudo se houver questões de desenvolvimento que requerem avaliação manual e relativamente à informação exibida na revisão do teste, está relacionado com o tipo de feedback, portanto, diferido, quer dizer que nos temos de preocupar essencialmente com a coluna após o teste fechar. Ou seja, quando o teste fecha, o que é que o estudante tem acesso? Podemos optar por não ter acesso a nenhuma informação até o professor ter a avaliação final, ou seja, ter a correção das respostas manuais, e no caso de ser um teste que não tenha respostas de avaliação manual, então o professor pode optar por, então, disponibilizar a nota e também a resposta submetida pode retirar o feedback e, neste caso, o estudante sairá a ver a nota e a resposta que ele submeteu a cada uma das questões. Se por acaso houver perguntas de desenvolvimento em que o professor colocou comentários na sua resposta, então é importante também ativar o feedback específico. Relativamente às outras opções, podemos, aqui nas opções de restrição do teste, colocar uma senha para entrar no teste, portanto, e esta senha depois terá que ser fornecida aos estudantes. O professor pode definir uma senha e, a partir do momento em que todos os estudantes entrarem, pode editar aqui as configurações e chegar aqui e, por exemplo, alterar a senha. Terá que ter algum cuidado no caso de algum estudante ter alguma falha de rede, voltar a entrar no teste e o professor terá que ter este cuidado de fornecer a nova senha. Relativamente ao Safe Exame Browser, isto é uma configuração que permite o bloqueio de ecrã, mas já iremos ver como é que se pode utilizar. De modo geral, as configurações do teste são estas, portanto, vamos guardar alterações e mostrar. Neste momento, o teste está criado e falta adicionar agora perguntas ao teste. Para isso, no bloco lateral esquerdo, temos em administração do teste várias opções e vamos clicar em editar teste. Neste momento, não tenho aqui então questões, vou adicionar perguntas, clico no link adicionar e posso adicionar uma nova pergunta, ou seja, é uma pergunta que ainda não existe na base de dados, ou selecionar perguntas da base de dados, ou no caso de eu querer adicionar perguntas aleatórias da base de dados, então selecione uma pergunta aleatória. Vamos ver vários exemplos. Uma pergunta aleatória e, como eu tenho definido por categorias, posso, por exemplo, vir aqui à categoria de verdadeiros falsos, por exemplo, e vou dizer que desta categoria, onde tenho 25 questões, vou querer, por exemplo, 10 questões de verdadeiro falso. Passo adicionar pergunta aleatória e, neste momento, tenho aqui já as 10 questões. Está uma por página e eu posso, por exemplo, querer várias perguntas, ou todas as perguntas na mesma página. Então, basta remover as quebras de página, as setas que se encontram à esquerda das perguntas. E, neste, já tenho aqui um grupo de questões aleatórias, ou seja, permite que os estudantes tenham testes diferentes e, neste momento, se eu quiser ver qual é a pergunta, não consigo ver, porque para cada utilizador, ou seja, a partir do momento em que é iniciada a tentativa, é que são fornecidas as questões aleatórias e que vão ser diferentes para os utilizadores. Vou, entretanto, organizar melhor este teste e vou colocar já aqui grupo 1, ok? E posso reforçar a ideia que, além de serem aleatórias, ainda quero baralhar as perguntas dentro deste grupo. Vou adicionar agora mais questões. Portanto, venho aqui ao fim, à última questão, clico em adicionar e, neste momento, vou adicionar da base de dados de perguntas. Vou agora, por exemplo, selecionar perguntas de desenvolvimento e das perguntas de desenvolvimento, por exemplo, eu vou selecionar três perguntas de desenvolvimento, ok? Adicionar as perguntas selecionadas, foi colocada uma por página, contudo, eu posso querer adicionar aqui uma nova secção para lhe chamar grupo 2. E agora vou adicionar ainda mais questões ao teste e também da base de dados de perguntas e vou selecionar, por exemplo, de escolha múltipla e vou selecionar estas quatro de escolha múltipla. Estas de escolha múltipla, vou colocá-las também na mesma página. Vou adicionar uma secção e vou chamar grupo 3. E, neste momento, considero que o teste tem todas as perguntas que eu pretendo. Posso também optar por baralhar as questões dentro de cada secção ou optar por não baralhar, mas, no fundo, as secções permitem selecionar quais são os grupos onde eu posso ou pretendo baralhar apenas as perguntas naquele grupo. Agora, falta-nos dar a cotação às perguntas. Se eu deixar, se elas estiverem todas o mesmo peso, apesar de no total de pontos estar 35, se eu não alterar a cotação para cada pergunta, será feita uma distribuição da nota máxima do teste, será feita uma distribuição igual para todas as perguntas. Se eu quiser, por exemplo, que este grupo de questões valha mais, por exemplo, eu posso definir três pontos para cada questão. Para definir as cotações, teremos que clicar no lápis e, no campo editável, escrever a respectiva pontuação. Chamamos a atenção para as decimais. Vamos imaginar que esta terá um valor de 1,5. Então, eu terei que usar o ponto para o separador decimal. Ou seja, em vez de colocar 1,5, terei que colocar 1,5 e enter. E o valor foi assumido. Pronto. E, neste caso, teria que definir a cotação para todas as perguntas. E, neste momento, tenho aqui, vou poder deixar agora esta também com 1,5. E todas as outras valem 1 ponto. E, neste momento, já tenho o total de pontos igual à nota máxima. A partir deste momento, o teste está criado. E os estudantes podem aceder a partir da data definida. Vamos adicionar exceções para utilizadores. Se o professor tiver estudantes com necessidades especiais, por exemplo, pode adicionar exceção para utilizadores específicos. Portanto, menu lateral esquerdo. Em administração do teste. Exceções para utilizadores. E adicionar exceção para utilizadores. No campo procurar, temos de colocar o nome do estudante. Vamos supor que é este estudante. Posso ter mais do que um estudante. Portanto, é uma questão de ir colocando os nomes dos estudantes e ir selecionando. Posso, para estes estudantes específicos, atribuir uma senha. E, aqui, penso que o mais importante será que, para estes estudantes, por exemplo, em vez de 60 minutos, terão 90 minutos. E, como é óbvio, o fecho do teste terá que estar em consonância com o tempo definido. Ou, também, posso dizer que, para estes estudantes específicos, podem ter mais uma tentativa. Bem, isto não se aplica só aos estudantes com necessidades especiais. Pode acontecer, por exemplo, um estudante que, ao realizar o teste, ficou sem internet. Portanto, só conseguiu realizar um grupo de questões. E, portanto, o professor pode, para estes estudantes, optar por abrir o teste mais tarde e permitir que o estudante volte a realizar o teste. Se pretender que ele continue a tentativa anterior, portanto, terá sempre que, por exemplo, dizer duas tentativas. Ele pode realizar duas tentativas. E eu vou guardar alterações. E, neste caso, temos de, em editar configurações, em avaliação, nos métodos de avaliação, temos de colocar qual é o método para a exceção de duas tentativas. Se é média, se é da última, da primeira ou da última. Neste caso, eu iria contemplar apenas da última tentativa. E, se pretender que o estudante continue a tentativa que tinha iniciado, então, na secção comportamento de perguntas, das perguntas, tenho de dizer que cada nova tentativa contém os resultados da anterior. E, neste caso, gravar alterações e mostrar. Se pretendermos adicionar exceções para grupos, por exemplo, um professor que tenha vários turnos, desde que os grupos tenham sido criados previamente, a situação é muito semelhante. Portanto, bloco lateral, esquerdo, administração do teste, exceção para grupos. E, eu não tenho aqui grupos criados, no entanto, seria adicionar exceção para grupo e, então, selecionar o grupo que vai realizar o teste naquele horário, que será, por exemplo, diferente do outro. Estas restrições que estamos aqui a falar, ou estas exceções, são situações específicas. Podemos, no caso, por exemplo, de grupos, termos o teste para vários grupos e pretendermos que os resultados sejam separados por grupos. Então, também, em editar configurações, nas condições, nas opções gerais do módulo, também podemos dizer que é por grupos e, então, dizer qual é o grupamento que está associado. E, então, em seguida,